A 13 de Maio de 2008, o Estádio dos Barreiros recebe a final da Taça da Madeira, que coloca frente a frente Nacional e Marítimo. Entrando melhor no jogo, os alvinegros chegaram a um intervalo a vencer por 1 a 0, graças ao golo do defesa central Fernando Cardoso. O mesmo Cardoso voltaria a marcar na segunda parte, a montão da vantagem de 2 a 0, vantagem e reconhece que o golo prepara desde antes do que não foi suficiente para a Número. O primeiro futuro, pois eu não permitia uma sorte de conquistar neste dia a Taça da Madeira.